Olá, na última semana, a quinta turma do STJ confirmou que é crime a oferta de celular a policiais para evitar prisão por posse de droga. O relator do caso, o desembargador convocado Jesuíno Rissato, observou que para a configuração do delito de corrupção ativa, basta o oferecimento da vantagem devida, independentemente de a oferta ser aceita. Rissato explicou ainda que, embora o acórdão recorrido tenha afirmado que os policiais não teriam o dever de efetuar a prisão, o entendimento do STJ é alinhado ao do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de drogas não descriminalizou a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Apesar de não ser punível com prisão, é crime e, por essa razão, é obrigação do policial conduzir o autor do fato ao juízo competente ou à delegacia para registro do termo circunstanciado. E a sexta turma trancou a ação penal contra o jornalista André Fernandes, que escreveu matéria com críticas à atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O colegiado não reconheceu o dolo específico de caluniar, injuriar ou difamar. O ministro Sebastião Rei Júnior, cujo voto prevaleceu, observou que todas as críticas feitas pelo jornalista dizem respeito ao exercício de função pública e em nenhum momento passou para o lado pessoal. Para o ministro, admitir que caracterizam crime sem a demonstração da intenção de acusar levianamente seria não só banalizar o uso do direito penal, como utilizá-lo como forma de controlar e podar a liberdade da imprensa. Já a terceira turma concedeu habeas corpus para um homem condenado a pagar alimentos de forma provisória aos pais de vítima de homicídio por acidente de trânsito. O valor deve ser pago até o julgamento da ação em que se discute a responsabilidade civil pelo acidente. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a jurisprudência do STJ entende que a prisão civil por alimentos se restringe às obrigações decorrentes do direito de família, porque os alimentos são essenciais à manutenção da subsistência do alimentado. Já em matéria de responsabilidade civil, explicou o ministro, os alimentos não se mostram, a princípio, essenciais à manutenção da subsistência e da vida do credor, refletindo o mero parâmetro de indenização para melhor apuração do cálculo do valor a ser ressarcido. O Minuto STJ fica por aqui. Você confere outras notícias no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!